Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cris Oliveira do Santo. Ela é aqui, mãe. Fala oi com as meninas. Oi, meninas. E a gente está aqui na Narciso. E a gente vai fazer umas compras aqui. Deixa eu mostrar para vocês as coisas baratinhas que eu estou vendo aqui caem em promoção, gente. Os preços estão ótimos, tá? Então já dá logo o like, curta, compartilha e comenta aí porque o vídeo está legal, tá? Vou mostrar tudinho para vocês. Chegando na entrada, está na promoção de R$15,99. Essas coxas, tá? Geralmente aqui é R$30,00. Tem tapetes de R$5,99. Está vendo? Está tudo em promoção. Os preços estão ótimos. Deixa eu mostrar para vocês outras coisas que eu achei bem legal aqui. As xícaras também estão em promoção de R$5,99. Cada uma mais linda que a outra. Deixa eu mostrar para vocês. todas essas variedades de xícaras por R$5,99 a unidade, ó. Os tapetes também estão em promoção. Deixa eu mostrar para vocês tudo. Ali, gente, tem tapetes de R$29,90 que era R$59,99. Olha só que lindo esses daqui. Eu sou apaixonada no vermelho. Esses daqui estão R$19,99. Um mais linda que o outro. Esses copos aqui estão R$9,99. Está tudo em promoção. Se você é daqui de feira, olha ali as panelas de pressão, ó. Que está de R$79,99. A loja é enorme, linda. Olha, R$10,99 jogo de copos. Vem com R$4,99. A loja todinha está em promoção. Olha que coisa linda aqueles espelhos, gente. As armaduras, né? Molduras. São lindas. Olha para isso. Muita coisa de decoração tem aqui. Eu já fiz o primeiro vídeo aqui na Narciso, tá? Vou deixar passando aqui em cima. Vamos lá conferir. Minha mãe está ali na fila. Olha para que coisa linda, gente. Está de R$59,90. Olha só. Tudo essa coisa aqui. Esqueci o nome agora do negócio. Ficou burro, tá? Ou fruteiras. Está lindo, gente. Ficou burro, tá? Se inscreva no canal. 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 Aqui, ó. Minha mãe tá gritando. 15,99 cada uma, ó. Essa aqui, ó. 15,99 cada uma. Compramos também essas xícaras. Olha só, gente. Coisa mais linda, riquíssima. Essa xícara aqui, ó. Tá aqui no fundo. 9,99. Tá vendo? Minha mãe comprou duas dessa. Linda, né? Foi pra... Foi pra... 5,99. Tá? E mãe é gritando ali. E, ó. Dessas aqui, ó. Eita, que pão começou com as vandas. Então, e essas aqui, ó, gente. E essas aqui, lindíssimas. Minha mãe comprou duas de cada também, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa aqui é 12,99. Foi 5,99. Cada xícarinha dessa. Uma mais linda do que a outra, gente. Ai. Aí. E, por fim, compramos, gente, dois. Dois encostos, tá? Dois encostos desse aqui. Um pra mim, outro pra minha mãe. Aqui tá o outro, ó. E tava na promoção, gente. Com 20% de desconto, tá? Esse tá lá assim. Tava na promoção com 20% de desconto. Então, gente. Tava cada imposto desse com 20% de desconto. E custou cada um por 47,99. Sendo que o preço normal é 59,99. Então, foi um achado, né? Sabe? Então, foi muito bom. Foi um achado. Foi muito bom. Eu adoro esse encosto aqui. Comprei um desse pro meu pai. Meu pai apaixonou. Ele tem um negócio enorme. Meu pai apaixonou por esse troço aqui. E aí, gente. Eu falei. Ah, mãe. Vamos comprar um pra mim. Comprar um pra senhora. A gente foi lá, comprou. E assim. Agora eu tenho encosto pra ficar ali editando o vídeo deitadinho, né? Isso é muito simples. Sem muito esforço. Sem muito esforço. Então, gente. Muito obrigada por vocês assistirem o vídeo. Sempre que tiver promoções. Se for alguma loja que eu vi coisas legais. Eu venho contar aqui pra vocês, tá bom? Então, curta o vídeo. Comente. Compartilhe. E bote sempre aqui, tá bom? Beijo. E aí, tá bom? Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí